Olá, quero trazer aqui mais uma dica de leitura. Esse livro, para mim, fez bastante diferença. Por quê? Eu sou uma pessoa muito criativa e, por vezes, sou o tipo de pessoa que as pessoas dizem que fica com a cabeça nas nuvens, porque eu estou sempre pensando no que eu vou fazer, sempre pensando no que poderia estar fazendo, pensando em criar alguma coisa, que seja um curso, algum conteúdo, uma dinâmica nova. E eu preciso sempre de ter um apoio para me organizar, para tornar o mais produtivo possível o meu dia a dia. E este livro, chamado A Mente Organizada, do Daniel Levitin, é um livro que nos ajuda a organizar o nosso tempo, a nossa estrutura física, a nossa casa. E, basicamente, o que ele diz aqui? Num mundo onde você tem tanta informação e você tem que tomar tanta decisão, minuto após minuto, e que requer de você atenção plena o tempo inteiro, toda a sua volta e dentro de você, para facilitar com que essas coisas aconteçam. Ou seja, como é que você estrutura e organiza o seu mundo exterior e o seu mundo interior, para que você possa não só tomar melhores decisões, tenha uma memória mais incrível, um grande poder de concentração, e possa, então, dar atenção àquilo que é o mais importante. Então, esse livro é cheio de dicas práticas do que fazer, como fazer e quando fazer, para que você tenha à sua volta uma estrutura que permita a sua mente estar organizada. É um livro que eu indico fortemente, principalmente, para pessoas que dizem ter problema de concentração, problema de memória, problema de organização. Se você quiser ficar mais organizado em relação não só à sua agenda, mas também em relação ao seu espaço físico, como também às ideias que ficam borbulhando na sua mente, esse livro é um livro muito bem indicado para você. Até quarta-feira que vem, um grande abraço, tchau, tchau.